Vai trabalhar, não é possível. Mas é porque você trabalha em Zona Leste quebrada aqui, irmão, você... Eu trabalho no Capão Redondo também. O polícia tem que saber onde... O polícia, não adianta que escola nenhuma vai ensinar você a ser polícia. Você tem que trabalhar na rua e ver como o bandido se porta e você saber seguir o rastro da sucuri, tá ligado? Não tem como eu explicar isso aí. Você vai aprendendo na rua. Eu, quando ela foi recrutinha, logo cedo, uma das primeiras abordagens, o cara falando, aborda aquele cara, galera. Eu falei, mas você é um casal. Aborda aquele cara com aquela mina. Eu fui chegando perto, levanta a mão. O cara empurrou a mina em cima de mim. Eu tava de fusquinha ali, baratinho. O cara empurrou a mina em cima de mim e deu um tiro em mim. Nossa senhora! Aí eu fiquei pensando assim, mas como que aquele antigo, que é tipo um ano e meio mais antigo que eu, 84 milhões, como que ele mandou abordar aquele casal? A gente foi atender um indivíduo suspeito. A gente, chegando perto, ele mandou abordar o casal e ele sabia que aquele cara tava armado e eu fui discutir com ele e pensar que ele tava errado. A gente é recruta, a gente pensa que sabe fazer tudo. E a gente, às vezes, não ouve o mais velho. Aí, depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Pô, a gente tá indo pro local pra atender um indivíduo suspeito de estar armado com uma camiseta preta. Já chegando, ele, quando ele entrou na rua, ele viu lá embaixo o cara de camisa preta e o cara via via tudo, o cara foi perto de um casal e uma mina. Ele já abraçou a mina. E ele viu, eu não vi. Eu tava pensando, sei lá, no quê. Eu tava pensando... Não, não, não. Sei lá. Aí, ele de longe falou, aborda aquele cara, aborda aquele cara. E eu, em vez de abordar igual é pra se abordar, eu fiquei na minha cabeça aqui, eu questionando ele. Porra, a gente vai atender um cara suspeito lá. Mas ele quer que eu aborde um casal, dois casais. Dois casais. Mas por que ele tá fazendo isso? Ele pensou que eu era ligeiro igual a ele, né? Mas isso aí você vai aprendendo na rua. Não tem que discutir com o mais velho, meu. Você tá lá, o cara quer chegar em casa e quer que você chegue também. Se eu tivesse... Eu poderia também, uma das primeiras abordagens minha, ter morrido, porque o cara errou não sei por quê. Na hora que eu fui descer do fusquinho assim, abaixei a arma, fui abrir a porta, eu enquadrei por dentro do carro, né? Fui abrir a porta, a hora que eu abri a porta, tava saindo, ele empurrou a mina, deu um tiro no meio na mina, acertou na porta da viatura. E tipo assim, eu era novinha de polícia, mano. Aí eu falei, cara... Aí foi lá no Jardim São Pedro, divisa de... E esse ladrão conseguiu se salvar? Não, ele fugiu, ele fugiu, mas aí o Miguel, você vê, ó, o cara é esperto. Ele foi lá e pediu apoio. Porque quando a gente tava indo, ele viu que uma barca tava fazendo uma abordagem lá perto. Ele sabia que tinha uma viatura do PTM perto. E aí ele já foi lá no rádio, né? Você vê, eu sei isso agora, falar isso, mas não sei o que aconteceu. O cara atirou no meu, tá com dois revólver, eu saí atirando nele. Correndo, atirando. Nunca mais eu fiz isso. Correi, atirando. Correi, atirando, né? Não é igual bang bang. Dois revólver, Zé? Dois revólver. Dois 38. Bang bang. Bang bang, pai. Mano, tá todo mundo falando desse tiro de 12. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.